Olá, sou o Hilder Santos, do Etiquetador MVX Soluções. Algumas pessoas vêm com algumas dúvidas para a gente com relação à impressão de etiquetas. Às vezes a pessoa não tem um software ou o software que ela tem gerencial, o programa que ela tem, não suporta, não faz a impressão das etiquetas e ela fica na dúvida se o software da impressora é suficiente para atendê-la. É sim, o software, independente se você comprou Elgin, Zebra, todas elas têm um software muito bom para geração e impressão de etiquetas, mas é um software limitado. Você não vai conseguir importar os seus clientes, não vai conseguir importar os seus produtos, a não ser que o seu software faça esse tipo de integração, mas acredite que se ele não faça a impressão é porque ele não vai fazer esse tipo de integração para você, porque senão ele faria dentro do software que sairia muito mais rápido e prático para eles. Então, a solução que nós temos é você criar e criar um banco de dados dentro de uma pasta do Windows mesmo. Você vai salvando, criando etiqueta por etiqueta e salvando com o nome que você achar mais fácil de identificar na hora que você for procurar. Então, nós vamos gravar o passo a passo para vocês, para vocês estarem vendo como que se faz dentro do Zebra Design. Pessoal, então o primeiro passo que nós vamos fazer aqui é abrir o Zebra Designer, né? Vamos aguardar ele abrindo. Aqui eu vou criar uma etiqueta do zero, tá? Só para critério de teste mesmo. Vou passar rápido lá, mas nos nossos vezes a gente tem um passo a passo de como está criando esse tipo de etiqueta. Vou colocar uma medida aqui, que é uma medida mais padrão. Mas qualquer dúvida, tem um passo a passo lá de como criar uma etiqueta do zero, tá? Então, aqui ó, na primeira etiqueta, nós vamos colocar, só por teste, vamos colocar blusa A. Tá? Deixa eu só alterar a fonte aqui, para ficar mais esteticamente mais bonitinho. Blusa A, nós vamos colocar um código de barra, né? Vou colocar um... Vou colocar o código 128 aqui. Lá nos outros vídeos também tem um passo a passo de como está colocando esses... Criando esses códigos de barra. Reduzir ele para ele caber na etiqueta. E agora, por fim, eu vou dar um CTRL-C e CTRL-V para a gente colocar um valor, tá? Mas aí fica a critério de vocês, colocar referência, tamanho... É... Aí fica a critério de vocês mesmo. Aí, aqui então, o que a gente vai fazer, né? Para a gente estar criando um... Vamos dizer assim, um banco de dados, um arquivo com as etiquetas. A gente vai em File ou Arquivo, se o software estiver em português. Save as ou salvar como, tá? Aí, aqui a gente vai colocar o nome que a gente entender. Está na área de trabalho. Deixa eu só criar uma pasta. Aqui com o nome Etiquetas. Tá? Pode clicar com o botão direito aqui. Vire em Novo. Pasta, tá? Para quem não tem esse hábito de criar. Aí vai te dar o nome. Você vai renomear do jeito que você quiser. Dá dois cliques para entrar dentro dela. Blusa A. Aí, você vem aqui. Pode dar dois cliques na blusa A. Vamos colocar aqui blusa B. Alterar o código, né? Colocar 1, 2, 3, 4, 5, 7. Finish. Dar dois cliques no valor. Vamos alterar o valor aqui para 89,99. Ótimo. Agora a gente vai vir em File ou Arquivo. Save as ou salvar como. Nunca clicar em Save. Que se você clicar em Save ou salvar, você vai apagar o anterior e vai salvar esse em cima dele, tá? Então, sempre Save as ou salvar como. Blusa B. Nós vamos salvar. E agora eu vou fechar o Zebra Design. A minha pasta de etiquetas está aqui. Nós vamos abrir ela. Vamos abrir qualquer uma. Vamos abrir o B, tá? Aí, você quer imprimir o B. Você vai estar enviando a impressão normalmente. Se você quiser alterar, criar mais uma. Nós vamos ir em Blusa C. O código 8. Vou deixar o mesmo valor para ser uma coisa mais rápida. Salvar como novamente. Blusa C. E nós vamos clicar em Salvar. Tá? Vamos fechar o programinha. Então, aqui você vai criando todos os seus bancos de dados. Foi criando etiquetas novas. Vai criando. Vai salvando. Salvar como, né? Para você estar mantendo um banco de dados aqui. Que você vai ter. Ou chegar a um ponto que você vai ter todas as suas etiquetas que você precisa prontas. Tá? O passo a passo é este que a gente mostrou para vocês. Pessoal, é um processo que no início pode ser um pouco trabalhoso, né? De vocês estarem criando e salvando as etiquetas ao primeiro momento. Porém, depois, quando vocês tiverem as suas etiquetas salvas, vai ser muito prático. É só chegar, selecionar e abrir. É uma dica que não serve para quem tem alteração diária. A todo momento tem alteração de etiqueta. Porque, de qualquer forma, você vai ter que abrir e alterar. Tá? Mas, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a gente. Que vai ser um prazer solucionar para vocês. MVX Soluções. A solução certa para a sua empresa. A solução certa para a sua empresa.